Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, das seis e meia às sete horas da noite. Sempre depois do radar, a gente entra aqui para responder, para atender perguntas de vocês, para atender qualquer questionamento, qualquer dúvida que vocês tenham a respeito de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Vocês perguntam e a gente sempre tem um especialista numa dessas áreas aqui, presidente do seu programa, para responder sobre esses questionamentos, tá bom? Se vocês quiserem perguntar e devem perguntar, são muitas as perguntas que nós recebemos, podem usar qualquer um desses endereços que estão aí na tela do seu televisor. Pode usar o nosso e-mail, que é consumidorempauta, arroba TVE, ponto com, ponto BR. Se quiser, pode usar o nosso telefone também, e o número é 3230 15 e 30. Há os que preferem o WhatsApp, e ele é 98451 6352. Mas há ainda a opção do Facebook, aquelas pessoas que estão ligadas no Facebook, podem perguntar através de nossa página lá no Facebook, que é Consumidor em Pauta. Tá bom, então? Vocês perguntam e a gente vai respondendo aqui, na medida do possível e rigorosamente pela ordem de chegada. Tá bom, meus amigos? Então, tá. Hoje é segunda-feira, dia da gente tratar aqui de direito do consumidor. E eu tenho o prazer de receber mais uma vez aqui esse parceiro da primeira hora desse programa, doutor Santini, que é presidente do Fórum de Defesa do Consumidor e presidente da Gerex. Boa noite, doutor Santini, tudo bem? Boa noite, Machado Filho, tudo bem? Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo ótimo. Aliás, boa notícia. Aumentou a nossa prole do Santini lá. Aumentou? É, nasceu o quarto neto, o Frederico. Então, um abraço lá ao Frederico, a Sibela e a mãe, o Fernando, a tia, a Mila e o Rafael e a bisavó Eva. Então, feliz. Ah, feliz, né? Mãe e filho, perfeitos, né? Normais, que eu digo, sem nenhum risco. Hoje a gente tem que agradecer a Deus também. É verdade. E mandar um abraço, né, fiquei sabendo aqui da Gabi, que fez vestibular, passou em terceiro lugar para um curso muito importante. Gabi, aproveita o máximo, pensa que você vai ser uma profissional do mundo, não do Brasil. É verdade. Invista em você e eu sei que teus pais estão torcendo por ti. A Gabriela nos deu essa alegria essa semana, né, semana passada, terceiro lugar no vestibular de Relações Internacionais da Unirita. Beijo para a Gabi. Doutor Santino, muito obrigado em nome da família, parabéns pelo neto. Muito obrigado. Mais um, né? Mais um. Qualquer dia tem um time de futebol. Não, agora não é a casa das sete mulheres, lá é a casa dos sete homens. Sete homens. Dois filhos, quatro netos, mais o vô. Então tá, sete homens. Vamos lá para as perguntas de hoje. Vamos começar com a do Rogério, que mora aqui em Porto Alegre. Comprei uma geladeira e dei uma entrada no valor de 500 reais. Acontece que dois dias depois de efetuada a compra, fui despedido do emprego. Fui até a loja para desfazer o negócio. Mas a gerente me disse que eu não tinha direito a receber, como devolução, nenhum valor. E o Rogério quer saber se a gerente está certa. Rogério, primeiro, não entrega a geladeira. Entregar sem receber nada do que deu, não se faz esse tipo de negócio. O episódio do Rogério é um episódio que se repete em função dessa crise econômica e desemprego que a gente vive no país. O que o Rogério, ele falou com a pessoa certa, gerente. Em tese, não há uma obrigação do fornecedor receber por uma situação adversa de saúde financeira do consumidor, que está passando por um momento crítico. Não tem essa obrigação legal. Mas o que o Rogério, se não conseguir com a gerente, eu diria para o Rogério o seguinte, tentar talvez renegociar a geladeira. Quando é um empréstimo com uma instituição financeira, etc., a gente orienta que o consumidor vai ao poder judiciário e renegocia. Então, o Rogério pode propor a ela, a gerente e a essa loja, uma possibilidade de trancar algumas mensalidades e não ter juros e taxas sobre juros e taxas, né, de tornar impraticável o pagamento. Ou, a melhor hipótese, vê nos familiares, amigos, se alguém fica com a geladeira e cubra essa entrada, uma parte dessa entrada, para ele não ter o prejuízo total. É, se ele... É uma situação delicada. Dois dias depois, acho que ele nem usou a geladeira. É, eu acho que é mais fácil, talvez, o Rogério recolocar. É, é, recolocar. É, pois é. Então, tá, Rogério, tomara que saia tudo bem, que consigas aí. Tem tanta gente desempregada no Brasil, há tanta falta de emprego, que a gente fica torcendo para que as coisas se resolvam. A dona Clarice mora na cidade de Guaíba. Ela ganhou de aniversário, entre outros presentes, um anel de uma amiga que mora no interior do Estado. O anel não serve no dedo da dona Clarice. Então, ela foi até a loja com a nota de compra, que a amiga dela deixou junto, caso acontecesse algum problema. Foi até a loja com a nota e eles se recusaram a trocar. E a alegação da loja foi o seguinte, que ela poderia trocar o anel só se a amiga dela fosse lá na loja e levasse o recibo. No caso contrário, ela não tinha o direito de trocar. Primeira colocação, Clarice, a tua amiga até que foi elegante, né? Porque normalmente presente a gente guarda a nota fiscal para não revelar o valor. Mas como amiga não tem segredo nenhum. É verdade. Entregou a nota exatamente para uma emergência. Aí o logista, enfim, quem atendeu a Clarice disse que não, ela não tem, na realidade, não tem obrigação de trocar legalmente. Mas quando se troca de presente, há usos e costumes na sociedade que, pô, o bom senso predomina. Pô, vamos trocar. Foi um presente, não vamos frustrar. Aí ele só troca mediante a presença da amiga. Da compradora. Não, é um absurdo. Eu aclaria assim, tenta verificar se você falou com quem manda nessa loja. E volta lá. Agora, na pior hipótese, eu não tenho outra recomendação de dizer, ó, quando sua amiga vier aqui, pega o nome de quem deu essa recomendação, se não tem ninguém superior a essa pessoa, e aí não tem outra solução. Porque legalmente mesmo, que é um presente, não há uma obrigação de troca. O produto é correto. Agora, pô, como é que eu vou usar um anel que se não entra no dedo? Vou botar no brinco? Pode ser, quem sabe. Mas é difícil. Mas aí, Clarice, olha, guarda bem, supera o problema, engole em seco isso aí, e depois disso aí, você é inteligente, faz aquilo que a gente diz assim, o consumidor que não gosta, fornecedor que não gosta de consumidor, a gente sabe o que a gente tem que fazer com ele. Pronto. Ninguém mais compra nessa loja. É, com certeza. Avisam os amigos para não comprarem mais lá. Mas tomara que resolve, Clarice. A dona Wanda, quero mais uma vez pedir desculpa a vocês pela minha voz, mas é que eu fui tomado por um problema de garganta que não me deixa, então vou levando assim. Mas vai melhorar, vai melhorar. Vai melhorar. A dona Wanda mora na cidade de São Leopoldo. Ela comprou uma máquina de lavar louças faz três meses. No final de semana, ela saiu e deixou a louça sendo lavada lá na máquina, né? Saiu ela e o marido dela. Quando eles voltaram, a máquina apresentou um defeito e alagou toda a cozinha da dona Wanda, estragando parte do piso e o tampo de um balcão de esse material compensado. Isso. O vendedor da máquina concorda em pagar o conserto da máquina, mas se nega a arcar com as outras despesas e ela quer saber como deve agir. Bom, Wanda, normalmente essas máquinas, a roupa, o louço, são todas elas hoje programadas, são inteligentes, né? É uma programação inteligente. Então, ela confiou na tecnologia e foi caminhar, foi passear, enfim. A resposta desse vendedor não está coerente. Então, é o seguinte, tem uma responsabilidade total sobre o prejuízo causado. Então, não só superar o problema da máquina, mas também reparar. O que a Wanda deve fazer? Chamar alguém da área, do segmento aí de móveis, pedir um laudo, né? Atestar que o prejuízo causado nesse balcão e assoalho foi decorrente do vazamento, assinar com o CPF, etc., ou com o CNPJ. E aí volta lá com esse laudo e fala com o dono da loja. E aí diz duas coisas. Eu aceito, né? Vocês vão reparar a minha máquina, mas eu quero a compensação desse prejuízo. Não tendo solução, Wanda, aí diz para ele o seguinte, argumenta a última vez, olha, vou entrar com uma ação para recuperar esse prejuízo na casa e no balcão, no Poder Judiciário. E deixa acontecer. Não tendo resposta satisfatória, repara a máquina e depois compensa o outro prejuízo com esse laudo. Que coisa, né? É. Falta bom senso. Máquina nova, né? Claro, a pessoa se confiou. Bom, deixa o lavando aqui, vou sair daqui a pouco, ela desliga. Não desligou e inundou a cozinha. É, não tem como. O Lourenço mora na cidade de Nova Prata. Que bom. Um grande abraço lá para Nova Prata. Está nos mandando uma pergunta hoje. Mandei fazer alguns repasos no telhado da casa que tenho na praia. Quem fez o serviço pediu que eu assine um documento, constando que supervisionei o trabalho e que não tenho nada a reclamar. Posso assinar o documento que ele quer? Olha, Lourenço, Nova Prata também é um abraço, uma cidade maravilhosa. É verdade. Bom, se você não supervisionou, então essa palavra não tem que assinar. Agora, se o serviço está de acordo com o que foi contratado e você conferiu, aí assina, não há problema nenhum. Tu está dando quitação e aí peça a ele que também ele assina uma quitação que ele recebeu, executou o trabalho e recebeu integralmente e nada mais deve, aliás, o Lourenço nada mais deve para esse prestador de serviço. Então, faz reciprocamente. Ele, você assina a quitação, mas aí se tu não supervisionou, não pode afirmar uma coisa e assinar que você não fez. Mas isso é detalhe. O detalhe é que ele quer uma quitação que o serviço foi quitado integralmente conforme contratado. E faz o inverso. Ele assina uma quitação que você mais nada deve a ele. Pronto. Não tem problema. O que pode acontecer, né, doutor Santini, é que, principalmente na praia, né, vamos admitir que tem uma goteira dentro de casa. Então, ele mandou consertar. Ou a pessoa diz, olha, está consertado, não tem uma goteira. Aí, na primeira chuva, chove dentro de casa. Não, e aí, por isso que tem que ser dois lados. A quitação tem que ser de um lado e do outro. Porque o Lourenço, se o serviço, ele tem uma garantia, né, normalmente em construção é cinco anos, se é uma estrutural e coisa. Então, esse profissional tem uma responsabilidade. Por isso que o Lourenço deve fazer o inverso para ele. Então, é normal. E talvez o outro também é o seguinte, o outro, vamos admitir que o profissional é idôneo, de bom caráter, etc. Mas tem, o que eu digo, tem consumidor malandro. Depois entra com uma ação dizendo que o cara fez o serviço fora do contratado. E é importante dizer o seguinte, na área da construção civil, não contrata nenhum serviço sem contrato. Isso é importante, estabelecendo prazo, condições de pagamento, e não paga antecipadamente. Isso para evitar dor de cabeça futura. Pagar antecipadamente é a pior coisa que existe. Na área da construção civil, a gente não faz isso. Normalmente em qualquer área, né, Dona? É, todas. Pagar antecipado é querer arrumar problema. A Dona Denise mora na outra cidade, que também é a primeira vez que participou do programa, pelo menos nessa fase, que é a cidade de Terra de Areia. No final de semana, estive viajando e ao retornar, constatei que faltou luz durante toda a tarde e parte da noite de sábado, fazendo com que produtos que estavam na geladeira estragassem. A quem devo responsabilizar? Posso pedir indenização? Em tese, sim. Denise. Denise. Em tese, sim, mas você tem que fazer alguns procedimentos importantes. Pega a prova testemunhal, que não seja da família, e tira a fotografia do produto estragado. Se isso já passou, bom, então vale a palavra dela. Ela tem que entrar imediatamente em contato com a concessionária de energia elétrica. Terra de areia, eu acho que é CE, talvez. Eu acho que sim. É, então, se for CE, eu tenho até o telefone 0800 721 2333. 0800 721 2333. Faz um protocolo da reclamação, eles têm um prazo, se não me falha a memória, de três dias úteis, fazer avaliação, o laudo, etc. E, normalmente, isso administrativamente é pago. Não só o reparo dos aparelhos que foram danificados, como também o prejuízo causado dos produtos que estavam armazenados. Não tendo sucesso, ela pode, aí sim, encaminhar uma denúncia à Jergs. Porque quem regula o serviço público de energia elétrica no Rio Grande do Sul é a Jergs, através do convênio com a Nela. Então, ela tem um outro canal. Faz o primeiro passo, depois entra em contato conosco, se tiver problema e não houve superação do problema. Mas a CE normalmente atende muito bem? Não, atende muito bem. Inclusive, a gente pode ajudar lá para dar uma atenção especial. Tá bom, Denise, se precisar, por favor, entre em contato com a gente, em contato com o doutor Santini, com a Jergs, que uma solução vai acontecer. O Oswaldo mora aqui na cidade de Porto Alegre. Como trabalho como vendedor, ou seja, andando pela cidade, comprei umas botas de chuva para proteger meus pés nesse período de muita chuva. Na primeira chuva, meus pés ficaram completamente molhados. Causando uma gripe que me fez gastar muito e não me permitiu trabalhar. O lojista disse que não pode trocar, pois as botas foram usadas. Como é que ele ia saber se as botas eram boas? Como é que ele ia testar? Oswaldo, como é que a gente testa um produto que a gente compra para proteger parte do nosso corpo, no caso os pés, para não ter infiltração de umidade, de água principalmente, e esse infiltro. Então, é o seguinte, eu acho estranho uma bota que não deveria fazer. Se isso está escrito na descrição do produto, então, claro que tem uma responsabilidade primeiro de trocar esse produto. Eu diria o seguinte, identifica o fabricante disso aí, primeiro vamos resolver o problema do produto, que não tem a finalidade a qual foi propagado, foi divulgado. Então, tenta superar isso aí. E aí, sim, tem a obrigação de trocar, porque o produto não atinge o objetivo a qual ele foi colocado no mercado. E aí, fala com o fabricante. Então, o fabricante... Agora, quanto ao outro aspecto, é complexo. Mesmo que ele tenha todo um prontuário, um laudo médico, né, Oswaldo, aí só poder judiciário. Com o laudo médico, pode questionar exatamente o que houve. E aí, se não resolver o problema, faz uma denúncia no juridário especial e tenta incluir os dois temas aí, os dois assuntos, pedindo dano material, patrimonial, que a gente chama, e dano moral. Porque, né, o cara depende da saúde para produzir e ter a renda. A não ser que a loja colocasse lá um aviso junto à bota. Bota de chuva, mas não use na chuva. Isso, não use na chuva, só no solo. Só no solo. Ou só no... No tempo cego. É. Quando chover, não usa essa bota de chuva. Não usa, exatamente. Brincadeira. O Paulo, da cidade de Vacaria, diz que tem um sítio no interior do município e, como costumo passar os finais de semana lá, pedia a instalação de um telefone fixo. Faz 20 dias que a prestadora prometeu instalar o aparelho, mas até agora, nada. Então, o Paulo quer saber o que ele pode fazer, doutor Santini. Bom, Paulo de Vacaria. Primeiro, um abraço especial para a Vacaria, lá, a família Peruquim, que é nossos queridos amigos. Mas é o seguinte, Paulo, tu tem uma ordem de serviço. Tu comprou um telefone, deve ser fixo, né? É, não fixo. Então, é o seguinte, para agilizar, eu vou citar aqui o meu telefone e eu faço isso com o maior carinho, porque eu me dou, e eles atendem muito bem, eu me dou com todos os operadores do Rio Grande do Sul. Pela nossa relação do Fórum de Defesa do Consumidor, não é pela GERGS. Então, Paulo, não adianta, ele vai entrar no 0800 e não vai resolver. Liga para o 3288-8803, a GERGS, deixa lá teu endereço, teu CPF, teu telefone e a operadora. Só isso. Deixa comigo que eu faço a mediação e peço uma atenção especial aí para o Paulo lá da Vacaria. Tá bom, Paulo, liga lá para o doutor Sandino. Agora, se tem um prazo estabelecido e não chegou para o doutor, ele pode desfazer sem prejuízo nenhum. Pedindo, inclusive, a devolução se houve pagamento. A próxima pergunta vem da cidade de Pelotas, terra dos doces maravilhosos que tem lá em Pelotas, né? Eu adoro os doces lá de Pelotas. A dona Tânia mora lá nessa cidade e ela diz o seguinte, minha filha mora no interior do Paraná e precisou de um documento que retirei no cartório daqui, o cartório lá de Pelotas. Enviei por SEDEX, pois ela tinha urgência. A entrega só foi feita 15 dias depois, o que fez com que minha filha perdesse a inscrição num curso. Ela pode pedir para ser indenizada pelos Correios? Em tese, sim, porque primeiro, o SEDEX é um serviço diferenciado, mais caro, para fazer uma entrega, no máximo, em 24 horas. Tem uns até, que é o SEDEX 10, que eles fazem até as 10 do dia subsequente. Então, em tese, sim. Eu acho que nesse caso, mesmo que a Alego que estava em greve, não interessa. Por isso que é o serviço diferenciado. Então, e teve prejuízo, eu acho que a melhor forma aí, para a nossa consumidora de Pelotas, a Tânia, ela tem que fazer uma ação no Poder Judiciário. Porque, na mediação, eu já vou dizer o seguinte, não tem sucesso. Eu já tive uma experiência dessa, inclusive por roubo de um produto que foi despachado pelo Correio. E aí, eles ficam jogando, não, é a unidade do Correio do Rio, é de São Paulo e não chega a lugar nenhum. Leva para o Juizado Especial de Pelotas, relata o fato. E se ela pode mencionar o prejuízo da não inscrição nesse curso da filha, provavelmente será, vai ter aí dano patrimonial e moral também. Mas a melhor solução, Tânia, é fazer uma ação no Juizado Especial que tu não precisa nem contratar advogado. Porque essa causa fica muito inferior a 20 salários mínimos. Então, vamos lá para a última pergunta da noite de hoje. Ela vem aqui de Porto Alegre mesmo. Nosso telespectador é o Ariovaldo. Ariovaldo, o síndico do prédio onde moro, contratou um profissional para arrancar uma árvore do pátio do edifício. Como o trabalho foi caro, o valor será dividido entre os moradores. Eu e mais três moradores fomos contra a retirada da árvore. Temos que pagar pelo serviço? Ariovaldo, primeiro isso é uma relação de... Não é do... Não, mas é importante, a gente tem como orientar. Primeiro, se é uma decisão de uma reunião de diretoria do condomínio e os três não participaram, foram contra esse procedimento, mas foram vencidos, vale a maioria. Mas a primeira pergunta que deveria ser feita, essa retirada dessa árvore e a contratação de um profissional para retirar, teve permissão ou deveria ter uma permissão para retirar a árvore ou não? Então, tem que se fazer o questionamento. Se não teve e deveria ter, você pode se negar a cobrar e denunciar, inclusive, quem tomou essa decisão. Aí você vai comprar uma briga, mas uma briga que é necessária pelo bem coletivo. Não deveria ser tirada a árvore. Agora, se foi votado e os três perderam e a maioria venceu, lamentavelmente tem que acatar. Mas a pré-condição é saber se essa árvore deveria ter ou não uma autorização para retirada. Ou se ela oferecia algum risco, também tem aí. É, mas o síndico não é dono do operário também, né? Não, não é dono, não. Não é dono. E se retirou sem autorização e precisaria a autorização, esse síndico e os condomínios que aprovaram vão ter que responder. Para o usuário competente, a Secretaria de Meio Ambiente, enfim, tem um, né? Existem casos em que as árvores estão condenadas também, precisa tirar, né? E precisa de autorização prévia. Mas precisa de autorização prévia. Claro. Eu tive uma queda numa árvore que eu plantei na calçada, com o objetivo de harmonizar a temperatura. Quando houve uma queda de um galho provocado por um caminhão, os caras cortaram, na meu ponto de vista, que já fui serrador na minha vida, cortaram uma árvore de 20 anos, que não era necessária, não oferecia nenhum risco. E cortaram. E eu tive que pedir autorização. Tá bem, então. Doutor Santini, nós tivemos o prazer enorme de conversar com o senhor mais uma vez aqui no programa. Muito obrigado, uma boa semana. Igualmente. E boas melhores, que está quase no nível aí ótimo. Estou ficando já, já estou ficando. E um abraço a todos, boa semana e bom feriado. Para servidor público, a boa notícia é que vai ter um feriadão aí, sexta-feira, ponto facultativo. A todos vocês, o meu muito obrigado e a promessa de que estarei de volta amanhã aqui, às 18h30, com o doutor Marcelo Armiglietto de Jesus, falando de direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí E aí